A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia reuniu no auditório da Prefeitura gestores escolares da zona urbana e rural com o objetivo da apresentação do projeto político-pedagógico de cada escola no Seminário de Produção e Divulgação Científica, que teve como tema adequação do projeto político-pedagógico à proposta curricular em rede municipal de ensino. Costumo dizer que ele é o CPF, igual como é a nossa vida, ele é o CPF da escola, porque ele propõe, ele fala de uma forma geral de toda a escola como um todo e a proposta que ela vê futuramente também, a visão que ela tem futurista também perante a comunidade, a própria sociedade. Para isso, nós nos planejamos, tem o planejamento escolar e tem o projeto político-pedagógico. E aí a gente estabelece aquelas metas e a gente vai em busca daquela finalidade, de atingir esses objetivos. Para a secretária Anacélia Damasceno, a ideia é trabalhar a autonomia da gestão escolar, para que todas as escolas possam se regularizar junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e se transformem em unidades executoras, ou seja, que as escolas possam receber recursos do Ministério da Educação para fazerem as intervenções pontuais nas unidades de ensino. O que a gente está fazendo hoje aqui é fazendo com que os nossos diretores possam, dentro do que foi produzido, junto aos colegas professores, junto à comunidade educacional, eles possam aqui apresentar uma produção do seu trabalho, mas depois isso se transforme na autonomia da gestão escolar. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer! Caxias, a cidade que a gente quer!